É ajudar o Executivo a desenvolver as grandes ideias para a cidade, pensando na mobilidade, pensando no urbanismo, pensando no ambiente, pensando nas ondas industriais, tudo isso são as grandes questões que neste momento se levantam a quem gosta de Liria. Nós, o Estado de Liria, nós não somos nem a esquerda e a direita, porque eu entendo que com as lições autárquicas não há política, há projetos. O nosso projeto é a Liria. Com esse projeto nós pensamos ajudar quem o Executivo ganha. Esperamos que se o Executivo ganha, se o Dr. Fernando Costa, mas se o Executivo ganha, se o Dr. for o Partido Socialista, terá o nosso apoio se as suas medidas forem corretas.